Ó pessoal, bateu aquele friozinho, nós já estamos no inverno né, já está fazendo friozinho, então bateu aquele friozinho, o que a gente gosta de tomar? Chocolate quente. Então vou ensinar para vocês aqui, fazer um chocolate quente, aqui dentro da gabine, igual aqueles que a gente toma na máquina, igual não, mais gostoso. Então vai aí a receitinha do nosso chocolate quente, para esquentar aquelas noites frias, aquelas manhãs frias, vai aí um chocolatinho quente para você aí ó, que gosta de aquecer aquele friozinho né. Ó, vamos aqui a nossa receitinha, eu tenho aqui água fervendo, porque como eu estou no caminhão, eu não tenho uma leiteira em casa, então eu tenho aqui água fervendo. O que eu vou fazer? Vou botar um pouco, aqui eu botei para ferver 300 ml, mas eu não vou usar os 300 ml, vou botar um pouquinho aqui, aqui na caneca, vou usar aqui uma colherzinha dessa, não mais do que isso, de maisena. Vou botar aqui dentro e vou cozinhar essa maisena aqui na água fervendo. Vou cozinhar aqui ó, ela está virando um mingauzinho ó, desmanchar bem, né. Ó, cozinhei a maisena, ela engrossou, ficou um mingauzinho. Opa, ó, bem, bem desmanchadinho, tá vendo? Aí ó, cozinhei aqui a maisena, tá cozido. Vou pôr mais água, aqui, mais água. Vamos dissolver melhor. Então, dissolvi aqui dentro. Ficou assim ó, esse caldinho grosso. O que é que eu vou colocar aqui dentro agora? Com esta colher grande, com esta colher grande eu vou colocar aqui, duas colher de leite em pó. Mas você que está em casa, se não quiser usar leite em pó, faz com leite de vaca. Põe o leite a ferver e quando o leite estiver fervendo, quente, põe a maisena, cozinha, a maisena até chegar ao ponto. Derrete aqui o leite em pó, e agora eu vou colocar, momozinha, fica aí quietinha. Agora eu vou colocar o chocolate. Uma colherzona bem cheia. Eu não vou colocar açúcar, vou botar duas, né, pra ficar bem grosso. Eu não vou colocar açúcar porque o meu marido não pode tomar açúcar, então a gente está evitando os açúcares. Vou mexer bem isso aqui ó, ver que está ficando grosso. Nós vamos beber aqui um chocolate quente. Uma delícia agora para o inverno, bem quentinho, está aqui bem misturadinho. Está vendo? Nosso chocolate quente, grosso, ó, bem grosso. Aí, para quem gosta, para quem gosta, ainda pode botar uma canelinha em pó, para quem gosta. Ah, ficou muito grosso. Então, deixa eu botar mais um bocadinho de água quente aqui, senão está muito grosso. Vou mexer de novo, misturar isso aqui bem e já venho mostrar a consistência. Bom, eu já dividi, né, porque essa canecone era bem grande. Deu ali 300 ml. Botei um pouco aqui para o meu marido. Vou mostrar aqui, olha. Chocolate quente. Que delícia. Vamos tomar. Delicioso. Se gostou, faz aí. Porque o daqui está muito bom.